A parceria entre a MAI e o Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública e Privada da Universidade do Iuti do Paraná foi celebrada com uma solenidade realizada na última semana. O evento marcou o início de mais um ano com cursos de pós-graduação sendo realizados na sede da associação. É muito importante para a própria MAI e também, por que não dizer, para a Segurança Pública do Estado, para os policiais militares, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e todos aqueles que têm algum interesse em pesquisar, em buscar soluções para a Segurança Pública do Paraná. Nós queremos colaborar também através desses cursos e outros tantos que temos buscado para trazer o conhecimento útil e necessário. A MAI é nossa principal parceira. Tanto o IEP quanto a Universidade de Ituiuti agradecem esse apoio da MAI, não só na divulgação, mas também contemplando os alunos com as suas instalações que são grandiosas. Este é mais um benefício oferecido aos associados da MAI, que tem valores diferenciados nas mensalidades, contribuindo para o avanço educacional da categoria por meio da pós-graduação, voltada a áreas diretamente ligadas à atuação da Polícia Militar. Eu sou pioneiro no curso do Núcleo de Segurança Pública. Fiz, em 2012, o Direito Administrativo Disciplinar. Foi um curso bastante proveitoso. Isso está me ajudando bastante até hoje no desenvolvimento das minhas atividades na Constituição Jurídica do Comando Geral. A MAI, como a defensora dos direitos dos policiais, ela está abraçando também esse projeto e legitimando todos os cursos que são realmente de bastante qualidade. Este ano serão quatro cursos de pós-graduação, com aulas realizadas na sede da MAI e na Universidade do Iuti, sendo elas Direito Penal e Direito Processual Penal para Atividade Policial, Integração Policial e Combate ao Crime Organizado, Ciências Criminais com ênfase no Combate à Corrupção e Gestão de Desastres e Proteção em Defesa Civil. O conhecimento vem através dos estudos e vem através da boa vontade, através dos conteúdos. Que esse ano, com essa inovação vinda através da questão da defesa civil, a questão da corrupção, do crime organizado, objetos que estão diariamente na mídia e que, para o Brasil, são fundamentais. Mudar a concepção das pessoas acerca desses assuntos, ampliar o debate e que a sala de aula continue se tornando um grande local onde as pessoas possam discutir melhorias para o sistema de segurança pública, ciências criminais e defesa civil.